E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o Galaxy A10 mais uma vez pra fazer um testezão no Free Fire. Vou estar rodando Ultra Auto FPS. Será que o A10 ainda vale a pena, galera? Assistam, assistam antes de comprar, hein? Não vou dizer nada aqui. O desempenho eu não vou dizer nada, não. Bora lá. Pessoal, nós vamos jogar um duo. E aí meu amigo patrão, vou deixar a história pra vocês aí no início. Encontramos duas pessoas, gente boa demais, galera. Olha o cara ali, achei ele. Sim, vem ver. Entrada o muro, galera. Ele quer fazer medalha. E aí pessoal, encontramos uma mulherzinha batendo panela no meio da gravação, galera. A outra amiguinha dela aí. E essa é a história, galera, das pessoas que vão estar jogando com nós, beleza? Então no final tiramos o X1. O patrão meteu a bala, salca, pava e maria. Galera, o vídeo tá insano, hein? Bom vídeo pra vocês. Fica com o vídeo agora. Não, agora eu vou voltar pra bagaçã. Tem ninguém 2G, não é? Aham. Não, porque isso aí é nada. Bora ver quem matamos agora, velho. Oxe, eu sou morro. Eu só te for vocês dois, né? Oi? Eu só te for vocês dois, né? Sim, não há 10. Calma aí. Eu mais agente, você queimata menos. Ah, é. Eita. Eu vou dar, já é, eu tinha jogado aqui, que eu vou te ajudar. Não deixou que você não mata nenhum. Tá ruim, velho? Não, você não mata, se tira. Tu viu lá, o tanto de capa, tu viu o tanto de capa que eu dei nele lá? Sim. Eita, agora tem gente. Esse. Esse é o vídeo. É o vídeo que vocês não fazem a tempo de gravar nem o primeiro que eu faço. Mira no ar, me já pega. Volta pra trás aqui. Eita, tem squad aqui também. Desce pra baixo, lá pras casinhas lá de baixo. Desce pra baixo, desce pra baixo. Desce pra baixo? Essa daí. Vem, Jéssica. Eu tô com corrigência, rapaz. Eu tô mal. O cara desceu pra cá, pra baixo. Uma tira da polícia. Ele tá com arma, eu não tenho. Velho, tá cheio de gente aqui. Eu tô com tia papai, ele tá meio do tia na minha, tira da mania. Toma! Ele não conseguiu vir, né? Hum. Viu só uma mania de ruxo? Aí eu tava só com aquele lance, né? Duas kills já foi. Quantos aqui, Osasco? Eu não tinha um. Gato, tô com duas. O Osasco tá com umas quatro, né, Osasco? Cinco. Cinco? Quatro. Falei. Acabou agora, né? A Carla ficou na conta. Oi, Jéssica. O Ping 200, tô tudo largando. E é bom nós tirámos um X1, criar uma sala depois. Eita. Tem um aqui. Pronto. 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 Tirar X1. É. Tá ali, ó. Atrás desse muro aí, ó. O que? É, é. Ele tá dentro de uma dessas casas aí. Só pode. Vai lá passando. Ele tá dentro da casa ali, ó. Eu acho. Deixa eu deixar um lá. Essa menininha não explode pra vocês não, eu creio, né? Cadê esses caras, velho? Sumiu. Oxe, não tem como ele ter sumido não. Só sei que... Olha aí, ó. Safado. Bem feito. Não vale em X1. Se você quer tirar X1, não vai dar muito cheiro. Só pra ver assim. Eita. Você é duas contra nós. Não, você joga bem. Bem feito. Não. Joga bem demais. Bora. Espera aí, ó. Ah, só matei dois. Tem que matar pelo menos mais cinco. Beleza. O Patrão tá ganhando de mim. Foi na frente também, filho da mãe. Mano, oxe. Ah, André, André! Um tiro, André! Um tiro, André! Um tiro! Calma! Tá roxando ela? Não. Matou? Ai, vou, pai! E o mato, tu matou da costa? Não, aham. Ah, então... Matou a outra aí? Carvalho! Você já fez a sua admissão de pegar figurinha diária hoje? Também sei. Adivinha aquela figurinha do dado? Fui eu que matei ou foi tu? Fui eu, né? Acho que fui eu. Tô com 4kg. Foi eu, foi tu, foi tu. Esse aí ficou bom, hein? Carvalho, meu filho. Carvalho, tu acho que... Só peguei uma X dessa aí, cara. Não é ruim não, hein? Ah, eu não. Tem 4x nesse root aí não, né? Não, aqui não. Só uma pranchinha? Hum... Agora sim. Você vai pegar aqui, hein? Errei. Pra movimentação e sangue. Ah, nós só tinha 2 também, mas... Ah, sem a gente nenhum não, né? Eu não, eu não tinha não. Eita, eu não travou aqui. Eu lasco hoje. Ah... Sorte que me deram uma dosada nas costelas já. O outro não deu nem que eu tô fazendo nada. Como era que eu lavava antes de gel? Epa, vocês se deixaram nos tiram boiá. Vocês não foram nada casaleiros, hein? A mulher sabia que era. A mulher sabia que era. A mulher não sabia não, que vocês eram mulher depois. Oi, era mulher. Eita. Pensei que era ruim. Tava vindo só um. Sim. Bagação do geral lá na Sonava e Maria. Isso não é mulher não. Bagação? Eu não fiz nada. Era vocês que terem arrumado. Era nada. Vem cara lá embaixo, ô menino. Bora lá. É tu mesmo aí. Patrão. Ele tá com 7 e o outro tá com 4. 4. 4. É fora daqui. É fora daqui. Olha aí, ó. Olha lá. O cara subindo lá. Eu sabia que eu tinha visto um. Não, é? É 2. Tá na onde? Tem que ir aproximando lá na frente. Ali, olha o outro subindo da montanha lá, ó. Vamos lá. Na subindo era uma família. É novo? Tô na pedra aí, menina, ó. Aí faço pra ele dar pedra. Tô na pedra aí, menina, ó. Peguei. Peguei. Pegou? Uhum. Ah, não. Olha aí, ó. Ele levantou. Ae, Maria doida. Quando eu cresci eu quero ser igual a ele, né? Bolagem daquele jeito, não foi? Toma. Toma. Acabou, Alé? Coloca. Olha a mão de um cara, Jessica. Tadio, cara. Ela fez seu negócio, né? Nós mor MELHORES, na mesma hora. Matou? Esse cara foi? Meiaia. Aaaaah, vem maria doida. Como falou lá? Foi só na cabeça. Uhum. Não. Foi capa, menina. Tá com quantas? Ai Tá com quantas deu Já vai atirando o búnus Foi com 7 Qual a cara da senha da montanha? Ai eu vi, eu vi E agora? Ele voltou Roubou Já passou Ele passou Né que papou? É mas eu dei capa também Ele é robô Nas costas Matou também o dali? Ah não Tem outro lá embaixo Tem outro lá embaixo Tem outro lá embaixo Tem outro lá Tem outro lá Nove Vocês comeram espinafre Acabou só tem mais um Vocês dois já pegaram o Messi? Não Não Eu não pego não Eu jogo só pra gravar vídeo mesmo E o patrão? Ele pega direto Toda temporada ele pega Toda temporada ele pega Nessa ainda não pegou não Ele não Não fazia nem um filho E por que você não quer pegar uma cabeça Tentinha de Messi meu jovem Não encampou nem colete Só passa a raba e perde tempo Falou tudo Que louca quem vai querer jogar Com mais cala Só se vai tirar a habilidade do cara Morreu Morreu? Acabou X1, X1, X1 X1 Ih eu tava todo bugado Eu ia perder Ele ganhou 11 quilos hein Tá aí o testezão No Galaxy A10 E aí Depois não joga mais Falou hein meninas Falou Falou Como é que tira a princípio nesse?